Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico, isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade, o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio vira uma confusão dos demônios, e não é possível desfazer a confusão, por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança, uma criança recém-nascida, você não pede a autorização dela? Você vai educando, mais tarde vê como é que fica. Mas uma pessoa adulta, eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir, como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que você está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênero da retórica. Então, nessa altura, só o que resta a você fazer, e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso, mas dentro é ofensa. Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muita raiva de você. Muita, 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 muita. Mas com o tempo, ele vai, se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo, poderia tirar a segurança dele. E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Então, ele disse, ah, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar, foi estudar e falou, não é que o desgraçado tem a razão? Pronto, isso é normal. Sim, nem se houveram a mesma coisa. E assim como aconteceu com esse cara, vai acontecer com muitos. Negócio, um sujeito desse. Quando ele me xinga, ele xinga com um propósito. Ele está fazendo uma descarga emocional. Eu, quando xingo, eu dou ponto sem nó. Claro que nem sempre eu acerto. Mas, às vezes, eu consigo acertar no ponto fraco do sujeito. Ele vai ficar muito brabo, mas vai recuar e pensar. Porque isso pode levar 10, 20, 30 anos. Mas, um dia, ele vai voltar e perguntar, como é aquele negócio mesmo? Então, eu sou professor, não é só de profissão. Eu sou professor porque eu sou, essa é a minha personalidade. Eu sou assim, né? Eu lembro que tinha um barbeiro que eu ia, os caras começaram a começar alguma coisa, não sabia, daí alguém falava, perguntei para o professor. Ninguém sabia o que eu era. Então, quer dizer, que é um modo de ser. E eu não deixo de ser professor nem um minuto por dia. Então, tudo que eu estou fazendo é pedagógico. Eles podem não perceber, eles podem achar que eu estou apenas fazendo uma... O cara vai me julgar pelo padrão dele mesmo, pela medida dele mesmo, e achar, então, ah, mas esse cara é muito explosivo, ele é muito irascível. Pode achar tudo isso. Tudo é claro, é uma infantilidade. Mas, eu não vejo, às vezes, isso não funciona. Às vezes, por mais que você humilhe o cara, ele está encruado, ele não vai sair dali. E, né, poderia haver outro, vamos dizer, a persuasão pela emoção. Afagar o ego do cara. Como você faz com um cachorro, você amansa ele, etc, etc. Mas, eu acho que isso é muito humilhante. Eu não faria isso com nenhum ser humano. Faço com um cachorro. Primeiro, você acalma o cachorro, dá um docinho para ele, dá um biscoitinho. Daí, ele fica seu amigo, daí ele aceita qualquer coisa de você. Mas, eu acho que isso é a maneira de educar cachorro, não ser humano. O ser humano tem a obrigação de ter uma certa inteligência, e você deve tratá-lo com este nível. Por isso, em certas circunstâncias, é menos humilhante humilhá-lo diretamente do que tentar seduzi-lo por estes meios. Obrigado. Obrigado.